Música Queridos irmãos e irmãs, Jesus hoje cura um surdo mudo dizendo em hebraico Efatá, Efatá, abre-te, né? Qual que é a mensagem de hoje? Presta atenção, a mensagem de hoje é a seguinte, ó Nós vamos ver os três significados de Efatá na nossa vida de fé Primeiro significado, Efatá significa abrir o que está fechado, só isso, abrir o que está fechado, né? Segundo significado, soltar o que está preso, esse é o segundo significado O terceiro é Efatá, é reanimar da vida, reanimar o que está sem vida, bom? Deu para entender a mensagem? Então, abrir o que está fechado, soltar o que está preso, reanimar o que está sem vida É uma mensagem meio filosófica aí, né? Mas vamos entrar nas leituras e entender melhor esses três significados de Efatá, tá bom? O que é, primeiro, abrir o que está fechado, Efatá, abrir o que está fechado, significa, presta atenção Não fechar-se em si mesmo Tem pessoa que é fechada em si mesmo e não se abre a Deus Não se abre, não abre o seu coração, sua vida a Deus As pessoas, assim por diante Tudo na natureza, Deus criou já aberto Aberto, tá bom? Olha, o cristão não pode estancar, represar o amor contido em si Vocês sabiam, todo mundo tem o amor de Deus dentro de si Uma pessoa que se fecha para Deus Ela está comprimindo o amor O amor de Deus quer circular através dela Sair dela, se manifestar e ele não deixa Deixar o amor de Deus circular nele Olha que bonito no Evangelho Jesus olha para o céu Olha para o céu Suspira Suspira E Ele se abre ao Pai Este olhar para o céu e suspirar Jesus está se abrindo ao Pai Até Jesus se abriu Se abriu, abriu o seu coração para o Pai Para o amor do Pai, para a vontade do Pai E assim por diante, tá bom? Depois, Jesus se abre para Deus Ele se abre para o próximo Olha que bonito o gesto dele Jesus se abre ao sofrimento do surdo mudo Quando? Quando no meio da multidão Ele pega o surdo mudo Vem cá Deixa os outros lá Eu quero você Eu quero amar você Curar você E se afasta com ele da multidão Tá bom? Então até Jesus se abriu a Deus e ao próximo Tiago na carta diz Ele pede Vou resumir a carta de Tiago Tiago pede para nos abrir aos pobrezinhos Sem fazer acepção de pessoas Tá bom? Portanto Efatar é Abrir-se ao amor de Deus Abrir-se ao amor do próximo Permitindo que a graça se recolhe através de nós Tudo na natureza foi feito aberto Para a relação Para Deus e para o próximo Por exemplo Vocês já fizeram a experiência Deixar a casa de vocês Quarenta dias fechado Janela, porta Durante quarenta dias Sem entrar luz Sem entrar ar Já fizeram isso? O que acontece? Depois de quarenta dias Começa a aparecer Teia de aranha Mofo Aquele cheiro de mofo Lá misturado com meia Essas coisas Depois começa a aparecer lagartixa Eu tenho pavor de lagartixa Nossa Porque deixa tudo aberto ali Ele vai dar um exemplo Mais do nosso dia Não fechar-se em si mesmo Se abrir para Deus Para o próximo Para a vida Acontece muito no nosso dia a dia Muitos casos assim Dá até dó O que acontece? A esposa Vem com os filhos na missa Vem na igreja Só que o marido Ele é fechado Ainda não abriu o seu coraçãozinho Para Deus O marido Então fica revoltado Com a igreja Com o padre Com Deus Fica revoltado E não reza Não vem na missa Aí vem na missa Só a esposa E os filhinhos Dá dó É bom vir a família toda Então o que o freio vai fazer? Vou aconselhar vocês Esposas Tem o marido Tem o marido assim Ainda fechadinho Para Deus E vai se abrir Então vocês hoje Depois da missa Vocês vão fazer a bênção De afatar no marido de vocês Né? Fala que o feio que mandou Jogar em casa Maridinho Senta aqui no sofá O feio pediu Para fazer uma bênção De afatar Aí vocês vão fazer O mesmo gesto De Jesus No evangelho Mesmo gesto Igualzinho O que você faz? O marido sentou no sofá Vou fazer a bênção Você pega Cospe Cospe Não nele Não é para cuspir nele Não Viu? É um pouquinho Pelo amor de Deus Não é para cuspir nele Não é para cuspir nele Você cospe Na mãozinha Tá bom? E faz igual Jesus Com a saliva Você Pede para ele abrir a boca Aí você encosta a saliva Na língua dele Na língua dele Igual Jesus Igual Jesus no evangelho Passa saliva na língua dele Tá bom? Depois você vai fazer O que Jesus fez Efatar Você coloca as duas mãos No ouvido dele Assim no ouvido Amém Depois com muita fé Você vai dar um tapão E fazer Efatar Pá Com os dois Mas tem que ser do mesmo jeito Efatar Ele vai ficar cinco minutos Depois dessa bênção de Efatar Ele vai ficar cinco minutos Repousando no espírito Cinco minutos Depois de cinco minutos Ele vai acordar E vai começar a falar em línguas Falar em línguas Sim? Depois que ele sair da labrentite Aí sim Eu tenho certeza Que depois dessa bênção de Efatar No dia seguinte Ele está acordando Quatro da manhã Para rezar o rosário E domingo Vai vir na missa Com a esposa E com os filhos Aqui Sim ou não? Sim Isso mesmo Essa bênção de Efatar Vamos fazer Só que pelo amor de Deus Não vai falar que o Frei Roberto Que mandou Falar Fui um Frei lá Vai sobrar para os outros A segunda grande graça Significado Significa Soltar o que está preso Efatar Ou seja Presta atenção agora Efatar É Não se prender Se soltar Não se prender ao pecado Você fica preso ao pecado Se torna dependente Se torna vício Bom do pecado Então olha o que Jesus faz no Evangelho Jesus coloca os dedos no ouvidos Cospem E com a saliva Toca a sua língua O que significa a saliva O que significa a aguinha da saliva Que ele toca Significa A água batismal É que naquela hora Não tinha água Não tinha água Cadê? Não tem água Então vou cuspir Cuspir Então simbolicamente É a água batismal Na água batismal Quando a gente é batizado Todo cristão Deixa de ficar preso ao pecado Se torna livre e solto É por isso que Jesus Ao dizer Efatá Efatá Imediatamente Os ouvidos se abriram E a língua Se soltou Língua se soltou E o surdo mudo começou a falar Então Efatá É Soltar-se das amarras do pecado Que pode se tornar depois necessidade Dependência e vício Tá bom? E Depois Viver como Filho de Deus Na liberdade Filho de Deus Então É soltar-se do pecado Tá bom? E finalmente O último sentido De Efatá É Reanimar Efatá Reanimar O que está sem vida Não se entregar ao desânimo O cristão Deve ter Alma Ânimo Ânima Vida Isaías diz Dizei as pessoas Deprimidas Criai ânimo Não tenhais medo Vide É o vosso Deus Se abrirão os olhos dos cegos Os ouvidos dos surdos E a terra árida Se tornará fonte de água Então Quando temos Alma Ânimo Ânimo Vida Naquilo que fazemos Tudo ao nosso redor Muda de condição Da cegueira Para a visão Da surdença Para a audição Da aridez Bens para a fertilidade E assim por diante Mudança de condição Portanto Efatá Significa Reanimar Dar alma Dar ânimo Dar vida nova A vida das pessoas E a nossa vida Também Foi e vai explicar Melhor É assim Muitas vezes Por causa do sofrimento Da nossa vida A gente cai Em depressão Tristeza Um vazio existencial Quem neste momento Está sentindo isso No seu coração Quando chegar em casa Hoje E diante do espelho Você vai dizer com fé Efatá Ânimo Vida Quando você quiser Efatá Olhando para você mesmo O que vai acontecer? Vai abrir os seus olhos E você vai ver Que Mesmo com seu corpinho Cansado Da depressão Tristeza Vazio Coraçãozinho Machucado Estresse Tudo Você vai perceber Que dentro De você Jesus Está vivo Jesus não está Com depressãozinha Angústia Tristeza Lá Jesus está vivo Forte Então Efatá Você percebe Que mesmo Eu debilitado Jesus Dentro de mim Está vivo E alegre Bom Queridos Irmãos Irmãs Se você quiser Então Se abrir Ao amor de Deus E do próximo Se livrar De pecados E vícios E ter ânimo Novo em sua vida É simples Faça igual Jesus ali Olhe para o céu Dê um grande Suspiro E diga com fé Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Amém